A central do telespectador do Hoje Sábado começou mais cedo, isso porque nós precisamos repercutir esse vídeo. E que vive agradecendo todas as muestras de carinho que a gente do Brasil nos deu. A todos vocês, amigos, nos quero muito. Gente, o Rubem Aguin, intérprete do professor Girafales, gravou esse vídeo lá em Puerto Vallarta, junto com o Franco Danilo. O Franco Danilo, nosso telespectador de Riolândia, enviou o vídeo pra gente. Nós exibimos na semana passada e gerou a maior repercussão. Inclusive, uma das mensagens que chegaram pra gente foi da Aline Pires. Olha a Aline aí que bonito, ó, de Rio Preto. Gente, a Aline diz que já morou no México, que ela ficou encantada com o país. E que de vez em quando ela volta pra rever os amigos mexicanos. Ela assistiu o programa da semana passada, gostou. E ela inclusive já foi na porta da Televisa, que é a emissora de televisão lá do México, que exibe as novelas, que produz as novelas que o SBT exibe no Brasil. Sensacional. E ela viu de pertinho a atriz Itati Cantoral. Pra quem não sabe, ela é a intérprete da Soraya Montenegro na novela Maria do Bairro. Vocês duvidam? Olha só. Gente, eu morro de medo da Soraya Montenegro. Na minha opinião, uma das piores vilãs da história da televisão. Pelo amor de Deus. Mas a Itati Cantoral é maravilhosa e o vídeo também é incrível. Um beijão pra você, Aline Pires, de São José do Rio Preto. Nós estamos bombando aí em Rio Preto. E isso é muito bom. E essa foi uma edição extraordinária da Central do Telespectador. E daqui a pouquinho tem mais. A Central do Telespectador está de volta. E agora coloca o vídeo do telespectador Fagner, de Votuporanga. Meu nome é Fagner, eu moro em Votuporanga. E eu estou muito feliz de estar participando aqui do Hoje de Sábado. Então, um abraço ao Flávio, a toda a sua produção. Gente, o Fagner é de Votuporanga. É um dos telespectadores de carteirinha do Hoje de Sábado e também da nossa fanpage. Obrigado pelo seu carinho, viu, Fagner? E um beijão pra todo mundo aí em Votuporanga. Agora tem o Igor Cowell. Olha o Igor Cowell, de Rinópolis. Eu espero que eu tenha falado o seu sobrenome corretamente. O Igor fez duas observações para o Hoje de Sábado. A primeira delas é o seguinte. Ele acha que o programa tem que ser diário. E a segunda é que ele quer ser o meu assistente de palco. Olha, eu gostei das suas sugestões, viu, Igor? Vou enviar aqui pra direção do SBT interior. Quem sabe ele já sei, se a gente fica diário. E com você aqui comigo no palco. Já pensou? E olha, obrigado pela audiência aí em Rinópolis, Igor.